Diretamente da Bela Vista Brasilidade é dia de festa Na comunidade explode o desejo E toda cidade invade o teatro oficina Se é seu, se é assim Ousar de aqui não vai ter fim Alguém me segure, que demais! Toca a pegada de macaco! Mestre do nosso chão O fulho da nossa nação Amor verde e branco, meu solo a brilhar Eu vou o guerreiro, vai te coroar Eu sou vai, 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 vai Sarabá, eu vou é Eu vou é Alô, vai, vai! Meu sol a brilhar Meu povo o guerreiro, vai te coroar Eu sou vai, 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 vai Sarabá, eu vou é Eu vou é Quem nunca me vai ver No samba amanhecer Na Bela Vista Chama viva Chama viva que cedeia Clareira A mente do artista Amor e eixo Proclama o rei da criação Se amanheceram na sua essência Viver e resistência Venceu pela arte Dizendo todo mundo tem um pouco Nesse boeta louco Fazem tudo é do vestido Venceu pela arte O grito é piração Desce a recultura Eu toco do quilombo Sarastura Venceu na emoção Tiago é a voz Do meu pai vai Vem lá Roda, viva, virou Que pesa, gira, gira O rei da Bela Pensa, gira, gira Graças, Senhor Sou liberdade Meu cavalo quer voar Roda, viva, virou Que pesa, gira, gira O rei da Bela Pensa, gira, gira A delirar Traz-me a Senhor Sou liberdade Meu cavalo quer voar Transcente Transcente A alma libera Jesus do pecado Vem o outro dia Magia Para raio de sabedoria Brasilidade É dia de festa Na comunidade Esclose o desejo E toda cidade Invade O teatro O piscina Se esse é o mestre Hoje é dia que não vai ter fim Mestre Vem o nosso chão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O espelho da nossa nação A vulgar A vulgar Eu só vou brilhar Eu vou querer Vai te coroar Eu sou vai, 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 vai Eu sou a gente Saraba e voe Eu vou é A vulgar Eu só vou brilhar Eu vou querer Vai te coroar Eu sou vai, 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 vai Eu sou a gente Saraba e voe Eu sou a gente Quem nunca viu vai ver Quem nunca viu vai ver O samba amanhecer Na bela vida Viva minha comunidade Samba viva que encerreia Lareia A mente do ativo Saraba e ex-xu Profano rei da criação Chamã eterno na sua essência Se fez resistência Venceu pela Deixando, viscando Todo mundo tem o foco Nesse boia tá louco Tá de cruzando o piscina Cumprindo a espiração Desce a recostura Meus papos do quilombo Sarapura Cheguei na emoção Tiago é a voz Do meu bagulho 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 Roda viva virou E pesa gira-gira O rei da bela Pesa gira-gira Delirar Delirar Graças a senhora Sobre verdade Meu trabalho Que é voar Acende Acende A alma libera Desnudo o pecado Perfil Osadia Magia Para raios de sabedoria Pra cidade É dia de festa Na comunidade Explode o desejo E toda cidade Invade O teatro Oficina Vai, 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 vai Seja é assim Outra dia Que não vai ter fim Mestre Do nosso chão O mundo da nossa nação Amor de branco Eu sou a brilhada Eu vou o guerreiro Vai te coroar Eu sou o pai, pai Sou a ché Caraba e voé E voé Amor de branco Eu sou a brilhada Eu vou o guerreiro Vai te coroar Eu sou o pai, pai Sou a ché Caraba e voé E voé Quem nunca te vai ver O céu vai conhecer Aonde? Na bela pista Adoro Vai ser babado Uhul